Tenho uma boa segunda volta, uma fase aqui de jogos muito competitivos, com equipas que estão no cima da tabela, que lutam por o campeonato em si, mas são os melhores jogos, são os jogos que nós menos temos a perder e temos muito a ganhar, quer dizer, a pressão está de lado de quem luta por o campeonato, não está na nossa, nós só temos que desfrutar do jogo, dentro daquilo que é a nossa organização, dentro daquilo que é o nosso caráter, dentro daquilo que nós temos sido enquanto equipe, enquanto ideia de jogo, valorizar o jogo, jogar com alegria, com a responsabilidade inerente ao jogo, que é isso que temos feito sempre ao longo do tempo. É claro que se calhar nestes jogos os jogadores não sentem tanta pressão, muito honestamente, é aquilo que eu sinto e acho, porque são jogos que só têm a ganhar e até para eles que temos uma equipa jovem, são jogos que eles estão motivadíssimos para fazer. Em relação à pergunta do Porto, sinceramente acho que é o Porto mais forte e equilibrado do campeonato que vamos enfrentar, penso que o Porto está numa fase muito boa, muito equilibrada, muito coesa, a equipa, muito mais, em termos daquilo que é jogo, em termos daquilo que é momentos de jogo, acho que está muito mais equilibrado em todos eles, com estas novas dinâmicas que introduziu principalmente nos últimos jogos, não sei se calhar também um bocadinho por ausência do Taremi ou não, mas a mim resta-me fazer aquilo que é a análise dos últimos jogos e sinceramente acho que é o Porto mais forte a ver de fora. Por isso, espera-nos um jogo difícil, ambiente difícil, mas é que como eu digo, é um jogo que nós não temos nada a perder, só temos a ganhar um jogo fora, começamos uma nova fase, começamos aqui um ciclo de 4, 5 jogos muito bons, muito competitivos, onde queremos fazer mais pontos do que o que fizemos na primeira volta e para tentar fazer uma segunda volta, se possível, tão boa ou melhor como a primeira.